A festa de maior sucesso em todo o Brasil Aterrisa em Rondon do Pará Noite, noite Inigualável Dia 11 de novembro No Balneário, ponto certo É sábado Ele está chegando DJ Duarte, inigualável A voz que conquistou o Brasil E aí? Mandou me chamar? O nosso encontro está marcado é 11 de novembro No Balneário, ponto certo Uma noite mais que inigualável Ele estará de volta DJ Duarte, inigualável Um show completo Som, luzes, cores E para sacudir as estruturas do ponto certo Tem ela F-250 Vênus Super Truck Com a sua nova estrutura A Truca Dona do Brasil Vem aí Dia 11 de novembro Em Rondon do Pará E no Line Up Para fazer a festa da galera Tem eles DJ Cachuleta DJ Gilberto DJ Tonelada E DJ Paulinho Noite Noite Inigualável Na compra dos 100 primeiros ingressos Você ganha copo long drink Garanta já o seu E venha para a melhor balada do ano Sorteio de camisetas Bonés e CDs durante a festa E para as mulheres que chegarem até as 11 da noite Tem caipirinha liberada para elas Essa todo mundo vai Porque ao vivo é bem melhor Apoio Marquinhos, publicidades e eventos José Anselva e Bruno Impacto Realização O Wellington Show Em Renato Rocha Produções